Fala galera do canal do Beto Brasil Sejam bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui na beira da BR-153 Fazendo uma pausa aqui para o almoço E aproveitei aqui para testar Esse novo aparelho que eu tive que comprar Eu tive que comprar aqui um novo aparelho E aproveitando para informar também Que eu estava sumido, né? Por esse motivo Há uma semana atrás eu quebrei Meu celular caiu no chão, quebrou Então eu fiquei sem WhatsApp Fiquei sem redes sociais Fiquei sem poder postar vídeo E só viajando Uma semana viajando Sem poder até comprar outro aparelho Então cheguei em casa Consegui ir na loja E um amigo meu me indicou Esse aqui, inclusive mandar um abraço Para o meu amigo Hugo Que é Ria Pinguim Um tubarão aí aposentado Está trabalhando de vendedor Na casa do Bahia Não estou ganhando nada para falar Estou mandando um abraço para o meu amigo Que trabalha lá E um abraço para o parceiro dele também Que ajudou também E me deu um descontão aí De mil reais nesse aparelho Então sério mesmo Obrigado aos dois O meu amigo Ria Pinguim O Hugo E o parceiro dele lá O vendedor parceiro dele lá Me indicou esse aparelho E eu resolvi comprar Beleza? Então aqui é um teste De imagem Tá bom? Hoje dia 11 Do mês 10 Tá? Uma pausa para o almoço aqui Resolvi testar aqui Para ver se a imagem Fica qualificada E vocês me falam aí Como que está Beleza? Só a imagem O áudio eu estou gravando direto Do aparelho Então o áudio vai sair Meio fiado mesmo Mas a imagem eu gostaria Que vocês falassem para mim Tá? Em 1080p Full HD E 30 frames por segundo Beleza? Deixa aí no comentário O que vocês estão achando Da imagem Para ver se a gente Continua assim Ou cansa meio de melhorar Alô galera Abraço Tudo de bom O que vocês estão achando